Equipes da Polícia Civil, Criminalística e ML foram acionadas na manhã desta quinta-feira até o imóvel no bairro Parque São Paulo. Segundo as informações, um homem de 32 anos foi encontrado morto em um apartamento localizado na rua Belo Horizonte. Chegando a endereço, os investigadores realizaram a perícia no imóvel, sendo que a vítima já estava morta há certo tempo. O caso está sendo tratado como um suicídio, sendo que os laudos de necropsia deverão dar mais detalhes sobre a causa do falecimento.